Olá pessoal, vamos para a nossa aula de produção de texto de hoje? Então vamos lá. A produção de texto de hoje tem duas folhinhas para vocês fazerem. Lembram da nossa aula de segunda-feira, nossa aula ao vivo que nós fizemos produção de texto? Então, vai ser também com tirinhas, tá? São três tirinhas, só que essa tirinha vocês vão ter que numerar, elas estão fora da ordem, vocês vão ter que numerar de um a três, colocando na ordem que aconteceu os fatos, tá? Primeiro vocês vão numerar, aí depois vocês vão responder as perguntinhas abaixo de acordo com a imagem, tá? A mesma coisa da Magali. Depois vocês vão dar um nome para a menina que está na tirinha. E depois disso, vocês vão escrever um textinho sobre a tirinha, tá? Então essa é a atividade de produção de texto. Muito parecido com a atividade que nós fizemos segunda-feira na nossa aula ao vivo. Quem participou sabe, né, do que a Tia Jaque está falando. Que foi bem legal, né, que vocês fizeram um texto coletivo, né, todo mundo ajudou, cada um falou uma parte, a gente foi juntando, o texto ficou bem legal, né? Só que agora cada um vai fazer o seu textinho, ok? Então um beijo e até a próxima. Lembrando que essa atividade não tem correção, tá? Vale ponto.